Mais de 100 famílias do movimento Radicais Livres, Grupo de Luta pela Terra, continuam acampadas em Aras, na área que pertence à Secretaria do Patrimônio da União. O prazo dado pela Justiça para que eles deixassem o local venceu ontem, e o grupo afirma não ter para onde ir. A eliminar assinada pelo juiz do Fórum de Serqueira César, Rubens Peterson Neto, determina a reintegração de posse do terreno de mais de 446 mil metros quadrados, que fica na área urbana de Aras. O prazo para a saída das famílias já venceu, e elas não pretendem deixar o local. Havia sido acordado na prefeitura, junto com o senhor prefeito, o vice-prefeito, o advogado da prefeitura, que nós primeiro sentaríamos junto com a Secretaria do Patrimônio da União, para discutir a respeito de qual pé que se encontrava essa área aqui. E acabamos sendo surpreendidos por um oficial de Justiça, já chegando com a eliminar na mão, e num prazo de 48 horas para desocupar a área. Segundo Cláudio, a prefeitura teria perdido o direito de concessão da área há mais de cinco anos. O contrato de aforamento, uma espécie de empréstimo do terreno, que é da União para o governo municipal, teria vencido em 2008. O procurador jurídico da prefeitura confirma que o acordo não foi renovado. Foi informado de que a data prevista para aforamento, para concessão, na bem da verdade, ela já foi encerrada, mas o processo de renovação já está em trâmite há mais de dois anos, e deve sair em breve. Nos próximos dias, inclusive, há uma grande expectativa para que essa renovação, vamos dizer assim, seja autorizada pela Secretaria de Patrimônio da União. Os manifestantes reclamam que o local está abandonado, e parte dele seria usada como ponto de descarte de lixo. O procurador diz que existem projetos para a construção de creches e casas. De acordo com o comando da Polícia Militar, uma operação de reintegração de posse da área está sendo elaborada, e deve ser feita até o início da próxima semana. Segundo a Polícia Civil, até não saírem, as famílias vão responder por desobediência. A pena vai de 15 dias a seis meses de prisão, mais multa. Se durante a reintegração de posse houver violência ou qualquer tipo de protesto, eles também respondem por resistência. Neste caso, a pena vai de dois meses a dois anos de prisão.